Vamos ler Romanos capítulo de número 12, eu estava em casa hoje à tarde e eu estava repousando e de repente eu me assustei com uma voz dizendo assim Romanos 12, 12 aí eu fui lembrar do que estava escrito lá e está escrito exatamente isso que nós vamos ler agora Romanos 12, 12 que diz assim Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação Perseverai na oração Eu quero a princípio dizer aos amados irmãos que a carta aos Romanos, ela também pode ser conhecida como a carta da fé Porque por vários textos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre fé Inclusive, se os irmãos voltarem os vossos olhos para o capítulo de número 1, versículo de número 17 Nós vamos encontrar a seguinte expressão Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito Mas o justo viverá da fé Mas o justo viverá da fé Eu quero antes de prosseguir Dizer que os irmãos, nós aqui Nós somos dependentes da fé Nós vivemos na dependência ou dependentes da fé Porque o próprio Paulo, iluminado pelo Espírito Santo Está afirmando que o justo viverá da fé A fé é o oxigênio para a nossa vida É o oxigênio de Deus, é o que nos faz viver É o que nos faz permanecer de pé A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus Então, o justo viverá da fé Eu tenho poucos minutos para expressar o que Deus colocou no meu coração Então, eu peço a todos os amados irmãos que atente bem Para o que o Espírito de Deus vai falar com você Primeiramente, é o que eu estou dizendo Você precisa de fé para viver Qualquer um de nós aqui Que tentar se aventurar A viver a nossa vida Fora da fé Você vai se frustrar Você vai se decepcionar na sua vida Você pode tentar de tudo na sua vida Mas se tudo na sua vida Não estiver fundamentado na fé Você vai se frustrar Você vai se arrepender Você vai se decepcionar Agora, procure viver a sua vida Baseada na fé em Deus Que não tem como se decepcionar Não tem como passar vergonha Não tem como se frustrar Não tem como dar errado Quem vive pela fé Não tem como perder Irmãos, qualquer batalha Não tem E quando eu falo Não tem como perder Qualquer batalha É Paulo quem vai dizer Em Efésios capítulo de número 6 A partir do verso de número 10 Que os dados inflamados Do maligno São apagados Com o escudo da Fé Então, para poder vencer Qualquer situação na vida Eu preciso da fé E a vida que eu vivo agora Eu vivo na fé Do Filho de Deus Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Então, não se aventure Não corra o risco De tentar fazer qualquer coisa Na sua vida Fora do exercício da fé E quem tem fé Tem fé Vamos continuar Volta os seus olhos Para o capítulo 4 agora Seguindo o raciocínio O problema de muita gente Está exatamente em fazer Ao contrário do que está No capítulo 4 Versículo de número 20 Eu vivo da fé Se eu vivo da fé E pela fé Eu estou vivendo Acreditando no invisível E eu quero lembrar A essa igreja Aqui pelo Espírito de Deus Que o invisível É mais real Do que o visível Não se engane pensando Que o visível É mais real Do que o invisível É o contrário O invisível É mais real Do que o invisível Do que o visível E só pode ter Essa experiência Quem vive Da fé E depende da fé Se você não viver Pela fé Olha o que acontece No capítulo 4 de Romanos Volta os seus olhos Para lá Versículo de número 20 E não E não E não Da promessa de Deus E não duvidou Da promessa de Deus Por incredulidade Mas foi fortificado Na Dando Glória a Deus Quem tem fé Não duvida Da palavra de Deus Quem vive Quem vive Pela fé Não há circunstância Por mais Adversa Por mais Terrível Que essa circunstância Pareça ser Ela não Pode Jamais Colocar A sua fé E muito menos A palavra De Deus Em questionamento A maior intenção De Satanás Uma das maiores Intenções Do diabo É fazer você Duvidar Da palavra De Deus Um dos maiores Propósitos De Satanás É fazer você Perder a confiança Na palavra De Deus Porque o diabo Sabe Que no dia Que ele conseguir Te fazer duvidar Da palavra De Deus Você está Duvidando Do caráter Do próprio Deus E duvidando Do caráter Do próprio Deus Você não acredita Mais em nada E não acreditando Mais em nada Você agora É uma presa Fácil De Satanás Para ele Entrar Roubar Matar E destruir É isso que Satanás Quer Satanás Quer arrancar Tua fé A primeira coisa Que ele quer roubar É a sua fé O diabo Está fazendo De tudo Para roubar A sua fé Porque se ele Conseguir Roubar A sua fé Ele rouba Ele rouba A sua esperança Porque quem não tem fé Não consegue esperar Quem não tem fé Não consegue esperar E quem não espera Não tem paciência E quem não tem paciência Não consegue ser firme É toda uma cadeia O maligno O maligno Quer roubar A sua fé E eu vou dizer Uma coisa Para todos nós Aqui nessa noite Quantas pessoas Há dentro da igreja Que o maligno Está conseguindo Roubar A sua fé Está salteando A sua fé Mas eu disse Agora há pouco Que eu estava Em casa Deitado E despertei Rapidamente Com a voz Dizendo Romanos 12 12 É para essa noite É para mim E é para você Assim diz o Espírito Santo Alegra-te Na esperança Seja paciente É para alguém Jesus já sabia Que você ia estar Aqui hoje à noite Jesus sabia Quem seriam As pessoas Que estariam Aqui hoje Nessa noite E o Espírito Santo Me acordou Falando comigo Romanos 12 12 Alegrai-vos O Espírito de Deus Está mandando Alguém Se alegrar Aqui nessa noite O Espírito de Deus Está mandando Alguém Aqui nessa noite E assim Olha bem baixinho No seu coração É como se o Espírito Santo Chegasse bem baixinho Para você agora Dizendo assim No seu ouvido Alegra-te É o Espírito Santo Chegando bem baixinho Na tua alma Agora dizendo Alegra-te Tenha esperança É como se o Espírito de Deus É como não É o Espírito de Deus Fazendo isso aqui O Espírito de Deus Está fortalecendo Esperanças Aqui nessa noite O Espírito de Deus Por essa palavra Aqui Em nome de Jesus Quem é que pode Levantar a mão Para o céu E receber essa palavra Em nome de Jesus Porque o Espírito Santo Conhece as profundo conhece As profundezas da tua alma E sabe que você precisa Receber uma injeção Na tua esperança Aqui nessa noite Pode ser que seja Para uma pessoa só Para mim Eu estou recebendo Jesus sabe Jesus sabe de todas as coisas E como Jesus vai no íntimo Como Jesus Pastor Milton Como Jesus conhece Como Jesus esquadrinha As profundezas da nossa alma Meu companheiro E sabe Das nossas limitações E na hora certinha Ele chega Para poder pegar Na nossa mão E não duvidou Da promessa De Deus Por incredulidade A circunstância Que Abraão Estava Imagina Você com 100 anos de idade E Deus E a sua esposa Com 90 E Deus chegar E falar para você Vocês vão ter filho Tem que ser crente Já pensou Pastor José Falta 40 só Para Jesus chegar No Senhor Imagina Irmãos A circunstância Olhando Vem comigo Irmãos amados Na revelação Do Espírito de Deus Nessa noite Quem falou Que nessa noite Jesus não estaria Nessa casa Quem foi que disse Que não teria Uma festa de Deus Aqui nesse lugar Perdeu Quem não veio Pode contar Para todos os Mirianos Que não vieram Que o culto Nessa noite Foi céu aberto E a revelação De Deus Desceu Nessa casa Mais uma vez Olabacalabachuria Olhando para a circunstância Aqui Presbitero Eleonai Nada Poderia mais Acontecer Ele tinha Todos os Humanamente Falando Humanamente Falando Abraão Tinha todos os Motivos Para não acreditar Em mais nada Mas de repente Veio a palavra De quem pode Veio a palavra De quem conhece Veio a palavra De quem tem O controle Das coisas Na mão Veio a palavra Não de baixo Mas veio a palavra De cima Alamacalabassuria Foi Deus E por acreditar Na palavra De Deus A Bíblia Diz Que quando Deus Falou Ele foi Fortificado Como? Na fé Quando Deus Fala A fé A fé Aumenta Quando Deus Fala A fé Aumenta Robson Quando Deus Fala A fé Cresce Quando Deus Fala A fé Se robustece Quando Deus Fala Ela A fé Cresce E a esperança Junto com a fé É proporcional É a fé Aumentando E a esperança Também aumentando Quando a fé Aumenta E a esperança Aumenta E manana A visão Também se amplia Porque aí Aumentou a fé Aumentou a esperança Aí eu começo a ver Os olhos Da esperança Vinculado Baseado Na fé Que Deus Está me dando Os olhos Da esperança Baseado Na fé Que Deus Está me dando Me faz ver Coisa ao longe E eu já estou vendo Deus Me faz ver Pela fé O horizonte Adiante de mim Não importa O que eu vou enfrentar Pela frente Não importa O que vai vir De obstáculo Na minha frente Ainda O que importa É que eu estou Recebendo a palavra E a palavra Não vem de baixo A palavra Vem de cima E a palavra Dele não falha Eu quero profetizar Na unção Do Espírito De Deus No poder No poder Do Espírito Santo De Deus Nessa noite Em nome De Jesus Cristo Pela graça De Deus Que Ele me concede Aqui O Senhor Deus Todo poderoso Que é fiel Na batalha Que é o Senhor Dos exércitos Está fortalecendo A fé De alguém Aqui nessa noite Quem é Quem é aqueles Que estão recebendo Fortalecimento Na fé Quem está recebendo Fortalecimento Na fé É a tua fé Que Jesus está Fortalecendo Nessa noite Foi E não duvidou Por isso que Ele Está falando Nessa noite O Espírito De Deus Vai me falar Um texto Aqui Agora Olha o que O Espírito De Deus Falou comigo Aqui Lucas Capítulo De número 1 Verso 37 Quando Jesus Vai dizer Assim Não sabes Que para Deus Todas as coisas São possíveis Porque para Deus Não haverá Impossível Todas as coisas São possíveis Para Deus Todas as coisas São possíveis Para Deus Aí eu volto Para encerrar Em Romanos 12 12 Se é verdade Que eu vivo Da fé Se é verdade Que a palavra De Deus Está me fortalecendo Nessa noite Está me fortalecendo Está fortalecendo A minha fé Então Se a palavra De Deus Está fortalecendo Quem é que já está Se sentindo fortalecido Na fé Nessa noite Aí eu encerro A mensagem Dizendo Então se a tua fé Está fortalecida Alegra-te Na esperança Alegra-te Na esperança Alegra-te Na esperança Quem é que pode Gritar bem alto Aqui Mas gritar bem alto Para Jesus E dizer Jesus Tu és a minha Esperança viva Tu és a minha Esperança viva Jesus Tu és a minha Esperança viva Jesus É a tua porta De entrada E a tua porta De saída Glória a Deus Que maravilha Que maravilha Olha irmãos Eu estou sentindo Um são de Deus Aqui nesse momento Eu estou sentindo Um são e ousadia Da parte de Deus Aqui nesse altar Nessa hora O Espírito De Deus Sabe Como agir Na nossa vida Alegrai-vos Na esperança Sede pacientes Na tribulação E perseverai Em oração Porque Em nome De Jesus Cristo Vai dar Tudo certo E a vitória É nossa Em nome De Jesus Amém A igreja A igreja Se coloque De pé Glória a Deus Sol da igreja Com a paz Do Senhor Vamos orar Deus Meus irmãos Estamos Neste propósito O culto Ainda continua Com a família Amém Queria chamar A família Do nosso irmão Igor Aqui à frente Para que receba A oração Da igreja Também Louvado Seja Deus E todos Começam A dar glórias A Deus Na presença Do Deus Todo poderoso Aleluias Eu quero aproveitar A oportunidade Irmãos Pedir para que a igreja Apresente a minha mãe Deus está Trabalhando Na vida Da minha mãe Amém E eu peço Que a igreja Orem Para que Deus Faça o seu querer Louvado Seja Deus Amém Eu creio Que Deus Vai fazer Um algo Na vida Da minha mãe Vamos orar Também Apresentar Nossa irmã Euzi Nosso irmão Douglas Pediu Para que nós Orássemos Por ela Ela não se encontra Bem E Deus Vai visitar Ela também Em nome De Jesus Amém Louvado Seja Deus Irmãos E também Vamos continuar Continuar Orando Pelo nosso Pastor Fábio Amém O homem é teimoso Você está bem Pastor Estou bem E a bênção é grande Não é pastor Meus irmãos A paz do Senhor Eu queria fazer um pedido Aos irmãos Porque aqui Na última vez Que eu estive Ministrando Na direção De Deus Eu Desafiei Aqui O nosso adversário Posso falar Posso falar Assim Porque Eu entreguei Aquele parque Chácara das Flores Nas mãos Do Senhor E hoje Pela primeira vez Eu fui lá Para conhecer o campo Por quê? Está havendo uma grande Resistência Para me mandarem Para lá Eu vou ficar Eu vou ficar Porque esse parque Vai ser ganho Para Jesus Eu creio nisso E os irmãos Estão nessa Nesse compromisso Comigo Amém Estão prontos Para lutar Meus irmãos Então vamos lutar Agora em oração Amém Louvado seja Deus Erguem suas mãos Louvado seja Deus Aleluia Senhor Jesus Estamos em guerra Contra o inferno Deus E não há Potestade Demoníaca Meu Deus Que resista O poder Da oração Que resista A unção Que há em nossas Vidas Meu Deus Aprendemos Do Senhor Dia e noite Meditando Nas Tuas Santas Escrituras Oh Deus Visita Deus Prepara Todos Os Teus Servos Ah Senhor Capacita Cada um Dos Teus Filhos Aqui nesta Noite Para que estejam Prontos Para guerrear Meu Pai Oh Deus Mais uma vez Nós Te pedimos Que o Senhor Com providência Em nossas Vidas Deus Há milagres Há cura Libertação Senhor Nós Te pedimos Aqui nesta Noite Abençoa Esta família Deus Deus Que se propôs Estar Meu Pai Na frente Deste Trabalho Aqui nesta Noite Sim Deus Abençoa Nosso Pastor Visitam Cada vez Mais As Suas Orações Deus Os Teus Filhos Que creem No poder Da oração Meu Pai Deus Visita Minha Mãe Ali No interior Do nordeste Deus Faz o Teu Querer Na vida Da Tua Serva Que ora De madrugada Incansavelmente Deus É o Senhor Que é o dono De todas As coisas Agora É neste Momento Meu Deus Que eu venho Em Teu nome Profetizar Sobre a Tua Igreja Vitória 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 Para aqueles Que crê Que recebe Da Tuas Mãos Oh Deus Esta Santa Deus Esta Santa Palavra Senhor Concede Vitória Para todos Nós Nos Abençoa Nos Concede Livramentos Senhor Da Glória Todos Os Obreiros Que Administram Também A Tua Obra Que Sejam Abençoados Por Ti Meu Deus Os Diáconos Os Cooperadores Sim Deus Os Conjuntos Que Louvam As Crianças Sim Deus Todos Que Estão Aqui Nesta Noite A De Receber Um Toque Especial Do Teu Espírito Santo Que Seja Tocado Aqui Nesta Norte Que Haja Manifestação Do Teu Poder E Que Tua Glória Responde Se Nossas Vidas Segunda Segunda Glória Eu Se 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 Faz Presente Porque Nós Temos Que Crer Nós Cremos Que O Se Está No Nosso Mário E Aqui Nós Recebemos Esta Benção Esta Vitória Em Nome De Jesus Senhor Enrica Meu Pai Tuas Mãos Mais Sobre Nossas Vidas E Proteja Nos Aqui Nas Tuas Mãos Deus Confirma Esta Grande Vitória Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Amém Jesus Quantos Podem Dizer Amém Antes Da Benção Apostólica Eu Quero Agradecer Das Profundezas Da Minha Alma A Oração De Todos Os Irmãos Pela Nossa Vida Ontem Pastor José Mobilizou Os Irmãos Para Orar Por Nós Ontem Eu Passei Um Vale Ontem Não Foi Fácil Mas Aqui Estou Pegando Fogo Deus Abençoe Os Amados Irmãos Muito Obrigado Em Nome De Jesus Os Varões Muito Obrigado Por Atender A Cooperação A Convocação Hoje Deus Abençoe A Todos Em Nome De Jesus Somos Somos Agradecidos Também Pela Família Do Nosso Irmão Igor Muito Bonita Família Graças A Deus Levanta As Mãos Meus Filhos A Graça Do Senhor Jesus O Amor De Deus A Doce Comer Consolação Do Espírito Santo Reina Em Tua Vida Hoje Sempre Vamos dizer Amém